Em 2011 ele deu um problema nas duas lâmpadas traseiras, não acendeu a luz de ré Trouxe no mecânico aqui na Liberdade em Salvador, o Josevaldo, e ele disse que é a válvula de ré Então a gente pode ver que ele vai fazer a mudança, e vocês vão aprender Esse é o Josevaldo aí Agora vai testar aqui, já foi na oficina São Jorge O mecânico Josevaldo, Salvador aqui na Liberdade Ele vai agora começar a efetuar a troca da válvula de ré Vocês podem ver Ele vai ensinar aqui como é que vai ser trocada essa válvula de ré Vocês agora vão poder aprender Caso contrário, vocês vão fazer aqui o serviço com ele Ele vai trocar lá no consumidor Então, vocês vão se dar de necessidade Esse é o que eu vou achar Não tem como tirar, não? Não, não tem. Onde você tirou o rabo, não? Segura embaixo. Segura aí com a válvula. Trouxe o tapete, vai. Nova. Vocês podem ver a válvula nova. O mecânico agora fez a retirada, está fazendo a retirada da válvula velha. A válvula que está com defeito. Ela está aqui. Pronto, essa está melhor agora. Ele está fazendo a retirada da válvula com defeito. Pronto. Pronto. Olha aí. Olha que tem termo. E agora ele está colocando... A válvula nova. A válvula nova. Está melando ali a válvula nova? Não é que eu vou limpo. A válvula é uma... É original essa aí, né velho? É original. A sua que tirou tudo. É original. Vou só apertar agora. E a botão nova foi? Está no lugar. Hã? Já está no lugar. Já está no lugar. Essa peça aqui é a velha. Essa foi a velha que ele fez a troca. Beleza. Agora vocês podem ver que... Já foi feita a mudança. Quando é que está agora a tomada? Vai aqui em cima aí. Ele vai fazer a conexão da tomada. É um pouco complicado aqui a... O espaço. Pra gente... Pra ele poder estar trabalhando. Mas vocês podem... Observar aqui. Está sendo feita ali a conexão da tomada. Roda aí. Agora vai testar aqui. Já foi feita a troca. Tchau. Tchau. Tchau.